Vou lançar aquela decoy dentro do bomb, fazer uma chamativa de sempre GTR já tem, tá vendo? Tá os dois ali, um em cima do vagão e um lá dentro Já me viu Passou um embaixo Tá os dois embaixo Ah mano, vamos ver se o hacker de ontem tá ligado De M4 tá Bangar fundo Deslocar Acho que tá miado Miado agora Tem mais bloco no tanque A bomba é nossa lá na Liga T Tá aqui Viado Que linda Que isso É uma K pra te vir Thank you Eu acho essa K mais bonita do jogo em termos de respect É da hora Muda até a textura dela Eu acho que é pro teu lado Eu acho que é pro meu É da hora Eu acho que é pro meu Eu acho que é pro meu Eu acho que é pro meu Lindo, pega a Kali. O cara é dedo do bolo. Vai cair? Não sei, não vi. Avanço, avanço. Tranquilo. Tô cego. Morri, viado. Os dois dentro do bolo, na real. Um na esquerda e um na direita. Rafa... Não, desperdi dois tiros, dois tiros. Quase viajei ali. Tá vencendo o bolo. Segurei o dedão. Tem kit no meu corpo e não tá frente. Só seguir. Esse quarto tá aqui em cima, acho. O kit ali? Não pegou. Ah, já tem kit. Eu já tenho. WTF? Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Me fodi. Tem um Varan of Mask. Peguei. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Se ele der... Tem um de alto aí. Nossa! Que bala, velho. Nem eu acreditei. Seguota aqui. Seguota aqui. Foi minha, foi minha. Linda! Minha, tá de alto me esperando ali. O cara meio sentado querendo me pescar. Passou um. Passou um pra direita já, P. Passou um pra direita já. Olha. Não pode me receber nada, velho. Mais um, mais um, mais um. No mesmo lugar. Mesa coisa, bora dar uma marcada. Acapada eles... Acapada eles ruxarem aqui. Acapada eles ruxarem aqui. Acapada eles ruxarem aqui no fundo. Acapada eles ruxarem aqui no fundo. Ó, tá com o HE. Duas HE. Ó, estão de 5-7 ali no fundo. Tem uma 5-7 ali no fundo. Tão de 5-7, exatamente. Eu vou marcar aqui no... Acapada eles ruxarem no voo, amigo. Espera 20 segundos, a gente ruxa. Acapada ele tá ruxando nossas costas. Não vai. Olha como até aqui. B summitou lá. Nossa, cago. Uè? Saiu o sangue não, e não não deu RUIA! Tá mal. Mel, mimeo ali já. Esse fuder. Eu, eu, eu! Chega apontando essa boss dez. Eu fui rost dez agora. forte eu. Ponsar mais. Pronto. Esse cara apareceu nos vagão antes. Que doente! Ó, tem base deles lá. Nossa, me varou! O cara me varou. Com 30 de HP. Vou bangar. Peguei. Pega ele. Boa! Olha que moleque difícil. 100% da equipe. Olha aí. O drop semanal foi bom, pelo menos. O drop semanal foi bom, pelo menos.